George Bizet, Claude Debussy, George Gershwin e Cartola. Esses foram os artistas homenageados no recital de boas-vindas do Departamento de Música. O repertório também incluiu composições dos professores da casa e músicas de Mozart e Beatles. Essa diversificação é muito interessante, porque às vezes eu posso me interessar mais pelo erudito ou pelo popular. Essa é a segunda edição do Concerto de Boas-vindas aos Calores. A primeira ocorreu no segundo semestre do ano passado. Vários concertos são feitos ao longo do semestre. O que esse dente especial é que reúne todos os professores do Departamento de Música. É uma oportunidade muito boa de apresentar os professores do departamento para os alunos. A maioria dos professores aqui dão matérias teóricas ou matérias da educação, da parte de licenciatura. Então, ver os professores no palco é uma experiência interessante, para a gente conhecer também o artista que tem no professor. Música Os professores João Paulo Machado e Larissa Pagioli são alguns dos docentes que estiveram no palco para mostrar o seu lado artístico aos alunos. Eu e o professor João Paulo vamos tocar uma peça do professor Sérgio Nogueira, que é professor de composição aqui no departamento. Então, essa peça é parte de um concerto dele, é um concerto para viola e orquestra. Então, esse é só o terceiro movimento, que é um tango. Então, chama tango bárbaro e a gente vai fazer viola e piano. Para mim é uma honra estar aqui, porque eu também fui aluno da instituição e tem vários professores, que hoje são colegas, que foram meus professores, incluindo o professor Sérgio, que é um professor de composição do departamento Sérgio Nogueira. Música 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 Música